Música Campeonato Brasileiro de Jiu Jitsu da X-Combat Ao meu lado o Joel Henrique da Silva Que ele é vice-presidente da Primeira Igreja Batista de Vitória Não é isso Joel? É isso mesmo, Primeira Igreja Batista de Vitória 120 anos também de história aqui nessa região E hoje ele está aqui acompanhando o campeonato A X-Combat vai doar 40 metros quadrados de placa Para um projeto social que a Igreja Batista tem lá E que já foi inaugurada quando Joel? Dia 20 próximo passado, neste maio O Valfredão como chamamos, um espaço de convivência Em homenagem ao arquiteto e ao quem ajudou a gente a fazer uma coisa que realmente sirva para a comunidade das cercanias Então é um espaço de convivência inaugurado recentemente Um espaço de convivência de projeto social que vocês agora vão acrescentar várias modalidades de esporte Não é isso? A Igreja cuida de uma certa forma, procura cuidar dos seus membros e das pessoas em volta Não só a questão espiritual, mas também a questão do corpo Por isso nós temos esse espaço de convivência Que diz respeito ao aproveitamento das possibilidades de esporte a serem ensinadas lá E outras coisas que tais E quais as modalidades de esporte vocês pretendem pôr lá? Pelo que eu estou vendo hoje aqui, uma aplicação boa para as crianças Inclusive para todas as faixas etárias Pode ser até o jiu-jitsu, dentre outras coisas E esse projeto social também, pelo que entendi, ele distribui cestas básicas também para a comunidade? Sim, historicamente a gente como igreja também vê as necessidades humanas pelo lado do básico Então cestas básicas são distribuídas regularmente lá Muitas famílias são atendidas, não só ali das cercanias, mas pessoas carentes de toda a Grande Vitória Isso há muito tempo, há muitos anos, há décadas Joel, o senhor já conhecia o jiu-jitsu de perto? Já tinha olhado um campeonato, assistido um campeonato como hoje? Não, eu fiquei impressionado porque eu tive a oportunidade de chegar aqui Face a essa doação que é de alcance social para aquela região nossa dali E eu fiquei realmente, depois que me explicaram como é que isso funciona Interessado em que a coisa seja aplicada lá também Entendeu a importância do jiu-jitsu para essas crianças, adolescentes? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida Eu tenho meus netos que já gostam disso e agora oficialmente ou oficiosamente Eles estarão lá participando no que vier a ser possível E agora é, X-Combat, 40 metros quadrados de tatamei vai dar para a galera treinar à vontade Ah não, não só crianças não, jovens, pré-adolescentes, adolescentes, é isso por aí mesmo Dentre outras atividades poliesportivas que vamos ter lá Porque não vai ser só isso, tem o futebol de salão e a basquete Está tudo preparado, convenientemente preparado Joel, agradeço a participação, te parabenizo pelo projeto social Que vocês continuem assim Eu também parabenizo vocês pelo evento que está acontecendo Que enobrece vitória, sobretudo É verdade, valeu Obrigada Valeu Obrigado.